Eu vejo uma pequena mulher, o tardão, o tardão de um homem Mas este é o sinal, que a sua chuva vai crescer Vai chover, vai chover Abre as comportas dos céus e vai chover Vai chover Abre as comportas dos céus Eu vejo uma pequena nuvem, o tardão, o tardão de um homem Mas este é o sinal, que a sua chuva vai crescer Eu vejo uma pequena nuvem, o tardão, o tardão, o tardão de um homem Mas este é o sinal, que a sua chuva vai crescer Vai chover, vai chover Abre as comportas dos céus e vai chover Mas este é o sinal, que a sua chuva vai crescer Abre as comportas dos céus Mas este é o sinal, que a sua chuva vai crescer Abre as comportas dos céus e vai chover 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 Vai chover Abra as portas do céu Vai chover Vai chover Abra as portas do céu Vai chover Graças a Deus